Te oferecemos, Senhor Sacrifício de louvor Que é fruto dos lábios Que confessa o Teu nome Tua graça está sobre nós Uma aliança de amor Nos faz cantar Nos faz cantar A melodia que vem do Senhor Cobre a terra, o céu e o mar Com os anjos vamos te louvar Em harmonia te oferecemos O melhor do louvor Toda língua que confessa o Teu nome Te louvará Aleluia Aleluia Santo é o Senhor Aleluia Aleluia Santo é o Senhor Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia 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 Santo é o Senhor Amém Louvado seja Deus Aleluia Santo é o Senhor Obrigado Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus Capítulo de número 1 Faremos uma leitura dos versículos de número 18 Até o versículo de número 25 Estamos no mês de dezembro O mês de dezembro é O mês de atentarmos a ir para a Bíblia Como dissemos É mês em que comemoramos o dia da Bíblia Semana passada Especificamente no domingo passado Segundo domingo do mês de dezembro Nós comemoramos o dia da Bíblia Fomos desafiados aqui pelo nosso irmão Roger Que trouxe o desafio da palavra de Deus Nós estivemos ausentes com os irmãos Pregando lá na igreja Batista Bíblica em Parque Valença 2 Lá na cidade de Campinas Mas enquanto estávamos a caminho Dona Cida e eu Nós já estávamos assistindo aí Os primeiros momentos do culto aqui Pela internet Eu estava dirigindo e ela estava assistindo Não se preocupem, tá bom? Mas eu já estava vendo aqui que Graças a Deus a igreja Estava mais de uma vez reunida Na presença do Senhor Mas também em dezembro Além de comemorarmos o dia da Bíblia E darmos atenção à palavra de Deus Mais especificamente comemorando ela Como sendo palavra de Deus Nós também comemoramos O advento da vinda do Messias O nascimento de Jesus Cristo Não queremos entrar aqui no mérito da data Se de fato é uma data apropriada Se de fato Jesus Cristo nasceu ou não em dezembro Mas o que eu quero dizer é que nós Focamos toda a nossa atenção Os nossos olhares Para o nascimento de Jesus Uma coisa nós temos certeza e convicção É de que Jesus nasceu Amém ou não? Ele veio a esse mundo E o relato de Mateus diz assim No capítulo 1 A partir do versículo de número 18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo Foi assim Que estando Maria, sua mãe Desposada com José Antes de se ajuntarem Achou-se ter concebido do Espírito Santo Então José, seu marido Sendo justo E a não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E pensando ele nisto Eis que em sonho Lhe apareceu um anjo do Senhor Dizendo José, filho de Davi Não temas receber a Maria Tua mulher Porque o que nela está gerado É do Espírito Santo E dará luz um filho E chamarás o seu nome Jesus Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados E tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que foi dito da parte do Senhor Pelo profeta dizendo Eis que a virgem conceberá E dará-los um filho E chamarão seu nome Emmanuel Que traduzido é Deus conosco E José despertando do sono Fez como o anjo do Senhor Lhe ordenara E recebeu a sua mulher E não a conheceu Até que deu à luz O seu filho O primogênito E pôs-lhe por nome Jesus Nós temos aqui um relato De como se deu O advento do Messias É incrível Quando nós olhamos Para a palavra de Deus A luz da existência De um Deus triuno Um Deus trino Que é um Deus maravilhoso Que se manifesta Em três pessoas Distintas Porém que coexistem Em um mesmo ideal De restaurar O ser humano A presença do Senhor Nós vemos a presença Do Deus triuno Desde o Gênesis Na criação Quando no livro de Gênesis Observamos Que no princípio Criou Deus Os céus e a terra Olha Deus aí A terra porém Estava sem forma E vazia E o Espírito de Deus Olha o Espírito Santo aí Pairava sobre a face Das águas E disse Deus Olha o verbo aí Olha a ação aí Olha a palavra Imperativa de Deus aí O filho Jesus O Logos A palavra O verbo Então a triunidade O Deus triuno Estava presente na criação A triunidade estava presente Quando o homem Foi feito A imagem e semelhança Quando vemos Em Gênesis 1.26 A palavra dita Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Esse Deus triuno Que percorre toda a história Da humanidade Do universo Do mundo Chega agora No livro de Mateus Mais uma vez presente Quando Deus Se dirige a José Dizendo Não deixe Maria Porque o que nela Está gerado É do Espírito Santo Olha o Espírito Santo Aí presente Na concepção De Jesus E nós vemos Depois O evangelista Mateus Dizendo O que nela Está gerado É fruto Do Espírito Santo De Deus E chama Loão Por Emmanuel O que significa Emmanuel Deus Conosco Olha Deus O Pai Aí A concepção Pelo Espírito Santo O nome Do Filho E do Filho De Deus Que viria Ao mundo Emmanuel Que é Deus Conosco O Deus Triuno No advento Da vinda Do Messias É maravilhoso Ver que a triunidade De Deus Embora não esteja Descrita Em um termo Ela é real É existente Através do relato Da palavra De Deus E hoje eu quero Olhar Para a vida De Jesus Cristo Desse Messias Desse Emmanuel Desse Jesus Que seria O salvador Do mundo E apresentá-lo Hoje para vocês Como sendo Cristo O incomparável Lá em 2012 Seis anos passados Eu preguei uma série De mensagens Onde fizemos O acróstico Incomparável E destacamos As qualidades Os atributos De Jesus Na palavra Incomparável Mas eu hoje Quero dizer Que Cristo É incomparável Porque Dos grandes Momentos Que a gente Poderia destacar Da história Do homem Da história Da humanidade Jesus Cristo Faz parte De um dos Grandes momentos Da história Vou te trazer A memória Alguns dos momentos Importantes Que a humanidade Viveu e presenciou O advento Da escrita Lá Basicamente Há 5 mil anos Antes de Cristo Surge o advento Da escrita Inicialmente Entre os sumérios Com aquelas escritas Cuneiformes Depois nós vemos Os egípcios Desenvolvendo Uma forma De escrita Através Através Daqueles Hieroglifos E a gente Vê depois Tudo sendo Aperfeiçoado Pelos fenícios Quando eles Descrevem 26 caracteres Onde as palavras Poderiam ser Escritas O advento Da escrita É marcante Porque tudo Que nós sabemos Da história Hoje chega Até nós Pela escrita Para pra pensar O que seria Da gente Hoje sem A escrita Se nós Não tivéssemos Hoje a palavra De Deus Escrita Em nossas mãos O advento Da escrita Seguramente Foi um dos Grandes momentos Da história Nós poderíamos Destacar também O império romano Primeiro século Ali já Antes de Cristo Com a queda Do império Grego Macedônico Nós vemos O império romano Ele tomando Conta do mundo A gente vê O novo testamento Surgindo O nascimento De Jesus Se dando Exatamente Sob o domínio Do império romano Império romano Se destacou Não somente Na construção De estradas Na construção De grandes aquedutos Bem como Também Na construção De um direito Material Hoje Muito do que Nós temos Na área De direito É herança Que nós recebemos Dos romanos E muito Também Da arquitetura Um dos Grandes Sabe Mas Imensos Colossos Da arquitetura Romana Nós temos Aqui o Coliseu Lá em Roma Onde Conta a história Também Ocorreram Grandes Massacres De cristãos Percorrendo a história Nós poderíamos Destacar também Como um grande Momento Da história Da humanidade O advento Da revolução Francesa Quando os Estados Unidos Aqui declaram A sua independência A sua libertação Do jugo Da Inglaterra E isso Causa Um movimento Mundial Um movimento Também Por busca De liberdade E nós vemos Aqui a revolução Francesa Destacando Aquela grande Busca do homem De liberdade De igualdade De fraternidade A revolução Francesa Mudou muito Dos rumos Do mundo É um marco Da história Da humanidade Nós poderíamos Destacar também Como um grande Evento Da humanidade Um marco A revolução Que vem após A revolução Francesa Que é a revolução Industrial O advento Das grandes máquinas Quando o trabalho Braçal humano Passa a ser substituído Pelas máquinas Isso mudou O rumo Da história Mas desses Grandes adventos De grandes momentos Marcantes Da história Eu não posso Deixar de dizer Para vocês Sobre o mais Sobre o maior Sobre o magnífico Advento Que mudou A história Da humanidade Foi tão marcante Que divide a história Em dois Divide a história Em antes E depois Dele Em antes E depois De Cristo É isso que faz De Cristo Realmente Incomparável Nós não podemos Comparar O advento De Cristo Seu nascimento A sua vinda A esse mundo A qualquer outro Evento da história Por mais grandiosa Que possa ser A sua influência No mundo Esses adventos Esses momentos Da história Não chegam Nem sequer Aos pés Do nosso Cristo Incomparável Hoje eu quero Na nossa mensagem Na palavra Que Deus colocou Ao meu coração Dizer porque Cristo é Incomparável Cristo é Incomparável Em primeiro lugar Porque ele é Um ser Transcendente A transcendência De Cristo Faz dele Um ser Incomparável E talvez Você pergunte Qual o significado De transcendência A palavra Transcendente Significa Que excede Os limites Normais Superior Sublime Divino Extraordinário Quando olhamos Para a vida De Jesus Nós vemos Em Jesus Um ser Transcendente Um ser Sublime Alguém Que excede Os limites Normais Do nosso Entendimento É alguém Divino É alguém Extraordinário Veja o que a palavra De Deus diz Em Colossenses 1 De 16 A 18 Porque nele Ou seja Em Jesus Foram criadas Todas as coisas Que há nos céus E na terra Visíveis E invisíveis Sejam tronos Sejam dominações Sejam principados Sejam potestades Tudo foi criado Por ele E para ele Veja que ser Transcendente Lembra-se que eu falei Da triunidade Presente na criação No princípio Criou Deus Os céus E a terra O espírito De Deus Pairava sobre a face Das águas E disse Deus Esse disse Deus É a palavra É a ação É o momento Da criação Expressa Na pessoa De Jesus Onde o apóstolo Paulo declara Que tudo foi criado Que tudo foi criado Por ele Por Jesus E para ele E ele É antes De todas as coisas E todas as coisas Subsistem Por ele E ele É a cabeça Do corpo Da igreja É o princípio E o primogênito Dentre os mortos Para que em tudo Tenha E tenha o que? Preeminência Se eu te perguntasse Qual é o ser Mais sublime Excelso Que transcende A todo Nosso pensamento Divino Maravilhoso Esse ser É Jesus O que faz De Cristo Alguém Incomparável É porque É o ser Mais transcendente Que nós pudéssemos Imaginar Em Isaías 9 6 Já estava Profetizado Eis que a virgem Dará luz E o seu nome Será Maravilhoso Esplêndido Maravilhoso Transcendente Não há ser Que transcenda A Jesus Porque Jesus Ele está Proeminente Preeminente Sobre todas As coisas O que faz Cristo Incomparável A sua transcendência É o ser Mais Excelso E magnífico E o que o torna Mais excelso Magnífico E transcendente O fato De que nele Se resume Todos os Atributos Divinos Que fazem dele O todo Poderoso O todo Sabedor E o todo Presente Jesus Cristo É onisciente Já disse Para vocês Em mensagens Próximas Passadas De que Jesus Cristo Naquele advento Da cura Do paralítico Que desce Pelo telhado Nós temos Ali Jesus Dizendo Filho Pela tua Fé Os teus Pecados Estão Perdoados Os fariseus Os escribas Que estavam Por ali A Bíblia Diz que Arrasoavam Em seu coração Murmuravam Em seus corações Eles não Estavam Proferindo Palavras Mas no coração Estavam Dizendo Quem é Este Que diz Que pode Perdoar Pecados Só quem Pode Perdoar Pecados É Deus Mas Jesus Cristo Sabendo Que se Passava No coração Deles Os repreende Dizendo Que é Mais fácil Eu dizer Perdoados São os Pecados Desse Homem Ou eu dizer A ele Mesmo Levanta Toma Tua cama E anda Para que Vocês Saibam Que eu Tenho Poder Para Perdoar Pecados A ti Te digo Levanta Toma A tua Cama E anda E o Homem Andou Louvado Seja Deus O Senhor Sabe O que Se Passa Em E para Ele E todas As coisas Subsistem Por Ele Para Que Em Tudo Ele Seja Preeminente Ele É Tremendamente Transcendente Porque Ele É Onisciente Mas Não somente Onisciente Esse ser Incrivelmente Transcendente É Onisciente Mas Também É Onipresente Lá em Mateus Mesmo No capítulo 28 Ele Diz É Me Portanto Ide Façam Discípulos De Todas As Nações Batize Os Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo E Ensino Os A guardar Todas As Coisas Que Eu Tenho Mandado E Eis Que Eu Estou Convosco Por Quanto Tempo Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Amém Ou Não Ele Está Presente Aqui Com A Gente Ele Está Presente Irmão Noel Lá Em Jacutinga Agora Ele Está Presente Com Nosso Irmão Roger E Nossa Irmã Sônia Lá No Alto Visitando As Suas Filhas Ele Está Presente Com Você Que Talvez Esteja Nos Vendo Aí Pela Internet Ele Está Presente Com Todos Nós Porque Ele É Onipresente Cristo É Incomparável Porque É Transcendente É Sublime É Divino É Excelso Sobrepuxa O Nosso Pensamento Porque Mas Também A Bíblia Diz Que Ele É Onipotente É Me Dado Todo O Poder No Céu E Na Terra Todo O Poder Não É Pouco Poder O Poder É Tão Grande Que Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Cristo É Incomparável Por Que Cristo É Incomparável Por Que Esse Deus Conosco É É Maravilhoso É Excelso Sobrepuja Nossa Imaginação É Transcendente Porque É Onisciente É Onipresente É Onipotente Mas Eu Quero Que Você Saiba Que Esse Deus Filho Chamado Jesus É Transcendente Mas Ao Mesmo Tempo Também Ele É Imanente O Que Significa Dizer Que Cristo É Imanente A Palavra Imanente Significa Que Está Inseparavelmente Contido Na Natureza De Um Ser É Inerente A Um Ser É Perceptível Através Dos Sentidos Esse Deus Tremendamente Transcendente Incrivelmente Onisciente Onipotente Onipresente É Um Deus Imanente Porque A Bíblia Diz Em Filipenses 2 5 A 8 De Sorte Que Haja Em Vós O Mesmo Sentimento Que Houve Também Cristo Jesus E qual É O Sentimento Que Sendo Em Forma De Deus Não Teve Por Usurpação Ser Igual A Deus Mas Esvaziou Se 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 A A A Se Se Semelhante Aos Homens Esse Deus Glorioso Transcendente Criador De Tudo E De Todos As Coisas Subsistem Por Ele Ele É Preeminente Sobre Todos Ele É Onisciente Ele É Onipresente Ele É Onipotente Mas Ele Tomou Uma Decisão Esvaziar-se A si Mesmo Assumir A forma De Servo E Fazer-se Semelhante Aos Homens E Achado Na Forma De Homem Humilhou-se A si Mesmo Até a Morte E Morte De Cruz Ah Que Ser Incrível Cristo É Incrível Porque É Transcendente É Divino É Excelso O Seu Nome Será Maravilhoso Não Existe Ninguém Que Transcenda A Ele Mas Ele É Preeminente Sobre Tudo E Sobre Todos Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez A Não Ser Por Ele Todas As Coisas Subsistem Por Ele Ele É Onisciente Onipresente Onipotente Mas Decidiu Ser Imanente Decidiu Deixar A Sua Glória Esvaziar-se Assumir A Forma De Servo Fazendo-se Semelhante A Nós O Autor De Hebreus Diz Que Nós Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Se Compadecer Das Nossas Fraquezas Mas Nós Temos Um Que Como Homem Em Tudo Foi Tentado Contudo Sem Pecado Ele Decidiu Fazer-se Homem Humilhar-se E Morrer Na Cruz Do Calvário O Que Faz De Cristo Alguém Incomparável O Fato De Ser Transcendente Onisciente Onipresente Onipotente Mas Decidir Ser Imanente Ser Inerente A Nós Poder Ser Sentido E Percebido Pelos Nossos Sentidos Humanos Porque Ele Se Fez Homem Como Nós E É Isso Que Habilita Ele A Ser O Nosso Redentor Sim A Palavra Redentor A Palavra Redenção Vem Da Mesma Raiz Da Palavra Remissão Redimir Remir São Sinônimos E o que Significa Redimir Remir É Livrar É Libertar É Resgatar É Remover Algo Ou Alguém Do Poder Ou Domínio De Outrem O Que Torna Ele O Nosso Redentor É O Fato De Que Veio Aqui Como Homem E Pedro Descreve Exatamente O Que O Sacrifício De Jesus Significa Para Você E Para Mim Sabendo Que Não Foi Com Coisas Corruptíveis Como Prato Ou Ouro Que Fostes Resgatados Da Vossa Vã Maneira De Viver Que Por Tradição Recebestes Dos Vossos Pais Mas Com O Precioso Sangue De Cristo Celebrado Trazido A memória Uma Vez Mais Hoje Pela Ceia É Pelo Sangue Precioso De Cristo Como De Cordeiro Imaculado Incontaminado O Qual Na Verdade Em Outro Tempo Foi Conhecido Ainda Antes Da Fundação Do Mundo Mas Manifestado Nesses Últimos Tempos Por Amor De Vós Nós Fomos Redimidos Remidos Comprados Sacados Tirados Resgatados Das Mãos Do Inimigo Pelo Precioso Sangue De Cristo Vertido Na Cruz Do Calvário Não Tem Prata Não Tem Ouro Não Tem Nada Nesse Mundo Que Possa Pagar Pagar O Preço Do Nosso Resgate Mas Ele Veio Ofereceu Se A Si Mesmo Derramou Seu Sangue Na Cruz Do Calvário Para Que Pelo Seu Precioso Sangue O Preço Do Nosso Resgate Pudesse Ser Pago É Por Isso Que O Inimigo Bradou É Por Isso Que O Inimigo Ele Ficou Desesperado É Por Isso Que O Inimigo Não Queria Permitir De Nenhum Modo Que Cristo Voltasse A Vida Mas Não Teve Selo Não Teve Pedra Naquele Sepulcro Não Teve Guarda Romana Que Pudesse Impedir Que Ao Terceiro Dia Cristo Ressuscitasse Dentre Os Mortos Amém Ou Não Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Louvado Seja Deus Por Isso Cristo É Incomparável Cristo É Incomparável Porque Ele É Transcendente Não Existe Ser Mais Excel Sublime Maravilhoso Do Que Ele Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Todas As Coisas Subsistem Por Ele E Para Ele Mas No Entanto Esse Deus Que Se Fez Carne Onisciente Onipresente Onipotente Decidiu Ser Imanente Vir A Esse Mundo Como Homem Ofereceu Se A Si Mesmo Na Cruz Do Calvário Para Constituir Se No Nosso Redentor Ilegítimo Salvador Se Ele Nos Comprou E Nos Resgatou Das Mãos Do Inimigo Ele Legitimamente É O Nosso Salvador E Salvador É Aquele Que Salva É Aquele Que Ampara É Aquele Que Liberta É Aquele Que Protege Sabe Sabe O Que Lucas Nos Diz Em Atos 4 11 12 Ele Jesus É A pedra Que Foi Rejeitada Por Vós Os Edificadores A Qual Foi Posta Por Cabeça De Esquina E Em Nenhum Outro Há Salvação Por Que Porque Também Debaixo Do Céu Nenhum Outro Nome Há Dado Entre Os Homens Pelo Qual Importa Que Devamos Ser Salvos Cristo É O Salvador Lembra Do Que Nós Lemos Aqui Em Mateus O Seu Nome Será Jesus Porque Ele Salvará O Seu Povo Dos Seus Pecados O Nome Jesus Significa Salvador Cristo É Incomparável Porque Ele É Transcendente Não Existe Ser Mais Sublime Maravilhoso Do Que Ele Ele É Onipotente Onisciente E Onipresente Mas Esse Deus Transcendente Onipotente Onisciente Onipresente Decidiu Deixar A sua Glória No céu E Fazer-se Homem Tornar-se Imanente Para que Pudesse Viver O que Nós Seres Humanos Vivemos Ele Sofreu Ele Teve Fome Ele Ele Teve Sede Ele Padeceu Porque Ele Sentiu A dor Que Nós Sentimos Isso Fez Dele O Nosso Redentor Porque Com Seu Sangue Derramado Na Cruz Do Calvário Ele Pôde Pagar O Preço Do Resgate Para Nos Livrar Das Mãos Do Inimigo Isso Constituiu Como Nosso Legítimo Salvador E Portanto Único Caminho Que Nos Conduz A Vida Eterna Sabe Meu Amado Eu Não Sei O Que Você Acha De Cristo Eu Não Sei Se Você Olha Para Cristo E O Considera Como Alguém Incomparável Mas Eu Te Apresentei Esses Argumentos Que Tornam Ele Incomparavelmente O Ser Mais Maravilhoso Que Já pisou Na faixa Dessa Terra De Todos Os Adventos E Eventos Históricos Que Mudaram A História Da Humanidade O Advento Da Vinda De Jesus Cristo Muda O Rumo Da Sua Vida Ele É O Caminho Eu Não Sei Qual É O Caminho Que Você Tem Trilhado A Bíblia Diz Em Provérbios 14 12 Que Há Um Caminho Que Ao Homem Parece Direito Mas O Fim Dele São Os Caminhos De Morte Mas João Evangelista Ele Escreve As Palavras De Jesus No Capítulo 14 Quando Jesus Se Apresenta Como Sendo O Único Caminho A Única Verdade E A Única Vida Ninguém Vem ao Pai Se Não Por Mim Já Decidiste Por Esse Jesus Já Crestes Nesse Cristo Incomparável A Bíblia Diz Que Esse Menino Nasceria E Seria Chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Forte Pai Da Eternidade E Príncipe Da Paz Esse Cristo Incomparável Apresenta-se Hoje A Ti Como Sendo O Único Caminho Que Pode Te Levar A Vida Eterna Se Você Ainda Não Creu Em Jesus Você Precisa Crer Em Jesus Crer Que Ele É O Deus Eterno Que Fez Se Homem E Fez Se Homem Por Amor Que Derramou Seu Precioso Sangue Na Cruz Do Calvário Para Pagar O Preço Dos Teus Pecados E Te Remir Te Comprar Te Resgatar Das Mãos Do Inimigo Isso Constitui Ele O Teu Legítimo Salvador E Teu Único Caminho Olhe Hoje Para Essa Cruz Olhe Hoje Para Jesus E Creia Que O Messias O Emmanuel O Deus Conosco O Cristo Incomparável Veio a Esse Mundo Para Te Dar Vida Para Te Resgatar Para Te Transformar Assim Que Se Alguém Está Nas Mãos Desse Cristo Incomparável Torna Se Uma Nova Criatura As Coisas Velhas Se Passam E Tudo Se Faz Novo Cabe a Você Hoje Abraçar Essa Fé E Se Já Abraçaste Essa Fé A Defender Esse Cristo Incomparável Com Com A Tua Forma De Viver Hoje Celebramos A Ceia Trouxemos A Memória Esse Sacrifício Remidor E Temos Que Sair Daqui Decididos A Oferecermos Nossas Vidas Em Sacrifício Vivo Santo E A Gradável A Deus Feche Teus Olhos Eu Quero Orar Por Você Pastor Eu Entrei Hoje Aqui Nessa Igreja E Nunca Tinha Tentado Para Essas Características Que Tornam Jesus O Ser Mais Incomparável Que Já Pisou Na Faixa Da Terra Eu Sei Que O Advento Da Escrita Foi Importante Eu Sei Que O Império Romano Marcou Uma Diferença Grande Trouxe Grande Influência Nas Arquiteturas Na Construção De Estradas Nas Leis E Num Direito Positivado Eu Sei Que A Revolução Francesa Trouxe Grandes Influências Ao Mundo Com Seus Ideais De Igualdade De Fraternidade De Liberdade Eu Eu Que A Revolução Industrial Ela Mudou O Rumo Das Pessoas O Advento Das Máquinas Mas Eu Hoje Reconheço Que O Que Mais Muda O Rumo Do Ser Humano É O Advento Chamado Natal A Vinda Do Messias A Essa Terra Cristo É Incomparável Eu Hoje Descobri Pastor O Quão Transcendente Ele É O Quão Poderoso Ele É Mas Eu Descobri Que O Amor Fez Com Que Ele Deixasse Toda Essa Glória Para Habitar Entre Nós A Se Tornar Imanente A Derramar O Seu Sangue Na Cruz Do Calvário Para Me Resgatar Das Trevas E Do Pecado Eu Creio Nele Hoje Pastor Como Sendo Meu Salvador Eu Sei Que Não Há Em Nenhum Outro Nome O Poder Para Me Salvar Eu Reconheço Que Hoje Ele É O Único Caminho Que Pode Me Levar A Presença De Deus Pastor Hoje Chegou O Meu Dia O Dia De Crer Nesse Cristo Como Sendo Meu Caminho Como Sendo Meu Redentor Como Sendo Meu Salvador Eu Quero Hoje Abrir O Meu Coração Nasça Aqui Hoje No Meu Coração Eu Não Te Conheço Mas Se Você Nunca Tomou Uma Decisão Por Jesus Hoje Seja O Dia Talvez Em Que Deus Quer Transformar A Tua Vida Me Dá Um Sinal Onde Você Está Pastor Olha Por Mim Eu Quero Crer Em Jesus Hoje Como Sendo Meu Salvador O Meu Cristo Incomparável Levanta Sua Mão Alguém Aqui Hoje Que Não Teve Um Encontro Pessoal Com Esse Cristo Mas Quer Permitir Que Ele Nasça Hoje No Teu Coração Levanta Tua Mão Eu Quero Orar Por Você Não Não Passar Essa Oportunidade Abra Teu Coração Para Esse Cristo Incomparável Que Deixou Os Céus E Veio Aqui Para Te Resgatar Alguém Na Ausência De Uma Pessoa Que Diga Eu Quero Crer Nesse Cristo Como Sendo Meu Salvador Talvez Você Hoje Que Já O Conhece Como Salvador Deseja Honrá-lo Mais E Mais Pastor Ora Por Mim Eu Quero Renovar Hoje A Minha Confiança A Minha Fé A Minha Dedicação A Minha Vida A Esse Cristo Incomparável A Que A Cada Dia Eu Possa Dignificá-lo A Que Cada Dia Eu Possa Honrá-lo A Que Cada Dia Eu Possa Viver Uma Vida Que Dignifique A Ele Ora Por Mim Pastor Levanta Tua Mão Amém 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 Fique em pé Vamos louvar a Deus Encerrando Esse culto Com a Confiança De que Esse Cristo Incomparável É Deus Conosco Esse Cristo Incomparável É Deus Emmanuel Esse Cristo Incomparável Transcendente Onipresente Onisciente Onipotente Decidiu Ser Imanente Habitar Entre Nós Derramou Seu Sangue Para Que Pudeste Nos Resgatar Das Mãos Do Inimigo Constituiu Se No Nosso Salvador No Nosso Único Caminho Para A Vida Eterna E Ele Sabe Do Que Está Passando Na Sua Vida Que A Tua Fé Esteja Firmada Nesse Deus Que A Tua Fé Esteja Alicerçada Nesse Jesus E Que Lida E Que Ele Vai Fazer O Melhor Custe O Que Custar Não O Adore Pelo Que Ele Faz Mas Adore Por Aquilo Que Ele É O Maravilhoso O Conselheiro Deus Forte O Pai Da Eternidade O Príncipe Da Paz Louvemos Ao Senhor Minha fé Não Está Firmada Nas Coisas Que Podes Fazer Ainda Que Ele Possa Fazer Eu Atendi A Te Adorar Pelo Que É Ele Veio Sim Eu Amém Somente De Ele Mãe Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Por Isso Se Deus Fizer Ele É Deus Se Não Fizer Ele É Deus Se Eu Ponto A Viver Ele É Deus Mas Se Fechou Continua Sendo Deus Se A doença Me É Ele É Deus Segurando O Ele É Deus Se Tudo Dê Certo Ele É Deus Mas se Não Continua Sendo Deus Minha Fé Minha Fé Não Está Firmada Nas Coisas Te Te Pode Fazer Eu Aprendi A Te Adorar Pelo Que És Ele Vem O Si O Amém Somente Dele Mais Ninguém Adeus Seja O Louvor Se Deus Fizer Ele É Deus Se Não Fizer Ele É Deus Se A Porta Abrir Ele É Deus Mas se Fechar Continua Sendo Deus Sendo Exame Deus É Deus Segurado Ele É Deus Se Tudo Dê Certo Ele É Deus Mas se Não Deus Continua Sendo Deus Eu Não Adoro Pelo Que Ele Faz Eu Adoro Pelo Que Ele É Há De O Que Eu É Sempre Ser Adeus Eu Não Adoro Pelo Que Ele Faz Eu Adoro Pelo Que Ele É Há O Que Eu É Sempre Ser Adeus Se Deus Fizer Ele É Deus Se Não Fizer Ele Ele É Deus Se A Porta Abrir Ele É Deus Mas se Fechar Continua Sendo Deus Tanto Essa Vinha Ele É Deus Segura Ele 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 Deus Se Tudo Desce A Tua Ele É Deus Mas se Não Deu Continua Sendo Deus Cristo Cristo O Incomparável Vai Nessa Fé Crendo Nesse Deus Que é o Deus do Impostível Transcendente Transcendente Onipresente Onisciente Onipotente Mas que resolve Deixar a sua glória E Habitar entre nós A tornar-se Um ser Imanente A derramar O seu sangue Na cruz Do Calvário Para resgatar Você e eu Dos nossos pecados É isso que faz Dele o nosso Salvador É isso que Torna Ele O nosso Único Caminho Que nos conduz A vida eterna Não adore Pelas coisas Que Ele Faz Mas adore Por quem Ele É Cristo O Incomparável Pai eu te dou Graças Porque tua palavra Mais uma vez Falou Aos nossos Corações Tua palavra Nos encaminhou A um passeio Por ela E a descobrimos Quem é o Cristo A quem nós Servimos Pai te adoramos Por quem Tu és Te adoramos Por seu poder Por sua Soberania Por tua Transcendência Sobre nós Mas te adoramos Porque o Senhor Nos amou E o Senhor Enviou O Seu Filho Jesus Que despiu-se Da glória Que tinha E desde o princípio Contigo Para fazer-se homem E habitar entre nós Oh que amor Oh que amor tremendo Nós te glorificamos Porque Não foi com prata Nem ouro Que nós fomos Resgatados Mas com o precioso Sangue de Jesus Cristo Teu Filho Oh Pai Reconhecemos hoje Que Ele é o nosso Legítimo Salvador E o único Caminho Que nos conduz A vida eterna Toma conta De nossas vidas Das vidas Dos teus filhos Que aqui estão E nos dê uma semana De lutas Mas de convicção De vitórias Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Eita Olha aí Que coisa boa